A minha vinda aqui em Belém é mais para ter uma conversa com o doutor Cipriano Ferraz, para pedir o aumento das doses de vacina no nosso município, porque está indo, mas está lenta, então precisamos acelerar, a nossa população tem que ser vacinada este ano 100%, essa é uma vontade que eu tenho de ver o nosso povo vacinado, e o objetivo da gente estar aqui tentando ajudar para ver se aumenta as doses de vacina no nosso município. Legenda Adriana Zanotto